envolvendo um equipamento que ajuda a identificar se uma pessoa está com falta de ar ou não. Isso pode ser importante para identificar possíveis casos de contaminação pelo coronavírus, por exemplo. Está sendo desenvolvido tanto na Universidade Federal quanto na Universidade Federal Rural. Mas vamos para a Federal agora conversar ao vivo com o repórter Bruno Araújo. Bruno, bom dia. Como é que isso vai funcionar, hein? Fiquei curiosa. Olá, Isile. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado aqui no Balanço Geral. A gente vai explicar ao vivo agora para os telespectadores como a tecnologia pode ajudar bastante os médicos que estão tão empenhados nesse momento de pandemia da Covid-19. A gente vai mostrar ao vivo, tá, como funciona. Aqui está a tela do computador. Tem valores que já estão aqui congelados, mas eu vou mostrar ao vivo essa atualização. Vou pedir para o Jackson Gomes, ele se afastar um pouco, para a gente mostrar aqui, ó, como é que funciona. Aqui tem um clipe. Eu vou colocar o meu dedo nesse clipe aqui e em questão de segundos, depende da internet, essas informações, elas são atualizadas. Esse equipamento a gente está chamando de oxímetro, mas ele dá outros valores também. Nós vamos mostrar tudo ao vivo aqui na tela da TV Clube. Essas informações que vão ser atualizadas daqui a pouco no sistema. Esse equipamento, ele deve ficar na residência de uma pessoa que foi atendida já pela equipe médica. A ideia é essa, não é? E a pessoa vai baixar no aplicativo de celular essas informações, ó, vai baixar um aplicativo. E as informações que vão ser processadas através desse aplicativo com o uso da internet, acabou de atualizar aqui, essa informação direto vai para a tela do computador. Agora a gente consegue fazer esse comparativo aqui, ó, para vocês. Quem está em casa com esse equipamento, quem estiver em casa, vai receber as informações, não só do oxigênio do corpo, mas como também a temperatura corporal e até mesmo os batimentos cardíacos. Olha só a informação, ela vai sendo atualizada e chega de imediato para aquele médico que está acompanhando. Essa é a ideia dos pesquisadores, tanto da Universidade Federal de Pernambuco, como também da Universidade Federal Rural aqui de Pernambuco. Esse equipamento aqui, essa tecnologia foi desenvolvida pelos pesquisadores das duas universidades. A gente vai convidar para participar ao vivo agora aqui o Marco Aurélio Benedetti, ele que é pro-reitor e também professor do Departamento de Eletrônica e Sistemas e vai dar mais detalhes para a gente sobre o uso dessa tecnologia. Bom dia, professor. Como é que a rede de saúde, ela pode utilizar essa tecnologia, esse protótipo que foi desenvolvido pelos pesquisadores aqui da universidade? Bom, esse equipamento é um equipamento que foi desenvolvido em conjunto com a Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Rural de Pernambuco, visando a questão da monitoração do paciente. Então, a ideia é que com um clipe, uma edição de oximetria, a gente consiga pegar também temperatura, batimento cardíaco, respiração e enviar para o dispositivo celular comum. Então, qualquer pessoa pode utilizar esse equipamento e fazer essa monitoração em tempo real. Além disso, surge a questão do sistema georreferenciado. O paciente tem o seu celular com a sua informação, com os seus batimentos cardíacos. Mas o médico especialista, ele consegue acompanhar também, em outro local, né, longa distância, através de um mapa georreferenciado dos seus pacientes. E verificando a temperatura dos seus pacientes, a saturação de oxigênio, batimento cardíaco desse paciente. E assim surge, né, alarmes para esse médico, dizendo, olha, esse paciente realmente precisa de cuidados mais específicos. E aí, o médico pode entrar em contato com ele, chamar esse paciente para um atendimento mais especializado no estabelecimento essencial de saúde. A ideia, professor, então, é que esse clipe, ele seja disponibilizado para aquela pessoa que já apresenta algum problema de saúde, ser monitorada em casa. Esse clipe, ele vem com o cabo e o paciente vai colocar no próprio celular. E as informações, elas vão chegar em tempo real para uma equipe que vai estar acompanhando. Agora, esse equipamento pode ser utilizado também nos hospitais, por exemplo, para chegar, para saber a real situação daquele paciente que chega. Por exemplo, chegou o Bruno lá, dizendo que passou mal. E chegou o professor Marco. Para o médico entender quem precisa daquele atendimento prioritário naquele momento, professor? Exato. O grande problema que nós encontramos hoje no estabelecimento essencial de saúde, é o fato da questão dos equipamentos, que eles não estão preparados para a quantidade de pessoas que vão, né, aportar em função desse problema, desse vírus. Então, a ideia é que esse equipamento também possa vir para a triagem. Você pode fazer uma triagem do paciente, identificar a questão da oximetria, a questão de batimentos cardíacos, e verificar se o paciente está estável ou não. Da mesma forma, né, dentro do estabelecimento, ou então, depois, um acompanhamento em casa com esse paciente, com esse equipamento. Então, a ideia é não levar esse paciente para um local, né, onde ele possa realmente pegar o vírus depois. Então, a ideia é que ele possa ter tratado, né, até um determinado limite em casa, se ultrapassar dos limites, né, de gravidade, o médico especialista identifica através do sistema e já chama esse paciente, ou liga, chama, entra em contato, telefone, celular, né, e já entra em contato com esse paciente para ele ir, realmente, né, para um tratamento, né, mais especializado dentro, né, do hospital, dos estabelecimentos de saúde. Professor, a gente reforça para os telespectadores que esse equipamento aqui, esse protótipo, ele não identifica, tá, gente, a Covid-19, mas ele consegue identificar, por exemplo, o batimento cardíaco, a temperatura e também a oxigenação do corpo, que são sintomas, né, importantes para identificar se o paciente, ele está com sintomas característicos para o novo coronavírus ou não. Agora, professor, vou aproveitar, já que eu estou testando esse protótipo ao vivo aqui, para saber se esses valores aqui, da medição do meu corpo, a temperatura, o batimento cardíaco e a respiração, está tudo em ordem, está tudo ok. Está tudo tranquilo, na verdade, né, se a saturação de oxigênio baixar lá 93%, 92% e se manter, né, isso é um problema, é uma análise para ser feita, né, pelo médico especialista. A temperatura também, na ponta do dedo, ela é um pouco mais baixa, né, não teria problema nenhum e os batimentos cardíacos são tranquilos, você está bem calmo, né, então não tem problema nenhum. Mas, assim, é importante frisar que esse é um equipamento de muito baixo custo, ser utilizado para qualquer tipo de celular, que você possa baixar o aplicativo da internet, instalar no seu celular e receber esse clipe quando você vai, por exemplo, a um atendimento em algum local, um assistencial de saúde, né, algum local que vai te fornecer esse material para te monitorar. E assim você pode ser monitorado em casa. É uma tranquilidade para o paciente, que ele sabe que ele está enxergando, né, o batimento dele ali, né, a oxigenação, e para o especialista também. Caso saia dos limites, ele já é, né, avisado sobre isso. Realmente, viu, professor, muito obrigado pela entrevista. Confesso que depois de saber que está tudo ok, eu fiquei mais tranquilo nesse período de pandemia. Deixa eu conversar um outro professor também, para conversar ao vivo com a gente, que é o Manuel Eusébio de Lima. Ele é professor, pesquisador do Centro de Informática aqui da UFPE. Professor, instituições privadas de saúde e também a rede pública já sinalizaram algum interesse em adotar esse protótipo nos atendimentos? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Sim, principalmente a Secretaria de Saúde do Estado, particularmente, por enquanto, a Secretaria de Saúde, ela tem interesse nesse tipo de equipamento. Inclusive, para se usar posteriormente, uma vez para a larga escala, está sendo já provável e providenciado, providenciado, atingir a rede de equipes de saúde da família, por exemplo, PSFs em todo o Estado, onde você pode deixar o paciente em casa, aquele que tem uma probabilidade de ter esse coronavírus, ele pode ser monitorado em suas residências, também por equipes de saúde, coletado para o Estado, o Estado faz um geoprocessamento disso aí, em função das áreas mais críticas das estadas de Recife ou do Estado de Pernambuco como um todo. É verdade, professor. Muito obrigado, porque aqui indica justamente a localização, onde o paciente está. Por isso que as equipes, elas conseguem identificar a localização. É a tecnologia, Isley, que pode ajudar as equipes médicas, a identificar os casos mais graves de problemas respiratórios e pessoas que estão com as características, com os sintomas característicos para a COVID-19. Voltamos ao estúdio, Isley. Obrigada, Bruno. Obrigada. Ainda bem, Bruno. Gostei de saber que você está bem. Está tudo bem, que você está tranquilinho. Olha o batimento cardíaco dele, bem tranquilinho. Tudo certinho com o Bruno. E a temperatura corporal, que normalmente, a temperatura considerada normal, é por volta de 35, 36 graus. Que bom. Já já a gente mostra mais, tá? Daqui a pouco a gente vai continuar falando com os pesquisadores sobre outras iniciativas que ajudam o poder público nesse combate, nessa guerra contra o coronavírus. Aproveito para agradecer e ressaltar a importância dos pesquisadores, dos cientistas que estão nas universidades, trabalhando, estudando, pesquisando, para ajudar a salvar as nossas vidas. Um abraço para todos os pesquisadores, especialmente os que a gente tem aqui em Pernambuco.